Vó, a senhora quer deixar uma mensagem para os seus netos, para o futuro? Não, dá para deixar. Qual é a mensagem? Eu agora nem sei o que eu vou dizer. Eu vou deixar uma mensagem para os meus netos. Eu quero muito bem eles, tudo eles para mim é um só. Uma mensagem da vó dele que está durando 106 anos de idade. E estou cruzando com os amigos e conhecidos. Fico agradecido na visita de vocês. Para mim é o maior prazer. A gente que agradece. Mas eu também agradeço, meu filho. Vocês me acharem suficiente para apresentar o que eu sei. O que eu passei na vida, o que eu vi. Eles não viram. E o que eles vão ver, eu não vou ver. Porque eles ainda vão durar muitos anos e eu não sei. Hoje nós temos o prozeno, amanhã eu não sei. Eu tinha a minha vizinha ali, fez o almoço, foi tomar banho. Quando saí do banheiro, caiu o morto na porta. Daí almoçou. A vida a gente assinou. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que manda e comanda tudo nós. De certo eu, Deus me ordenou que eu possa lutar. Eu fico muito parceira e prazer de eles virem me visitar e eu poder dar uma mensagem para eles, levarem para apresentar para mim, em todo o mundo. Que tanto esteja ouvindo a minha voz, mais aqui ou mais ali. E agradeço a visita de vocês. E o dia que quiserem vir, que eu estiver viva, podem vir abertamente. A porta da minha casa está aberta, não tem tremela para vocês. Amém.